Na última sexta-feira, dia 20, o Rolim Notícias, juntamente com a rádio Rolim FM e o portal TV do Povo, promoveram um debate entre os candidatos a vice-prefeito de Rolim de Moura, em um evento que gerou grande expectativa entre os eleitores da região. O encontro aconteceu no prédio do Rotary Club International e foi mediado por Arno Voigt, figura respeitada no jornalismo local, que garantiu a condução equilibrada das discussões. Durante a tarde que antecedeu o debate, a equipe do Rolim Notícias esteve presente no local, para garantir que tudo estivesse em ordem para o evento. A movimentação começou cedo, com a instalação de equipamentos de iluminação e de áudio, além, é claro, dos ajustes necessários para a transmissão ao vivo via internet. A expectativa era grande, afinal este é um momento em que os eleitores podem avaliar de perto as propostas e posicionamentos daqueles que almejam ocupar cargos de liderança. No entanto, dos cinco candidatos convocados para participar, apenas dois mostraram o mínimo de respeito pelo público e compareceram ao evento, Lucindo Sotelli, do Partido dos Trabalhadores, e Tiago Moreira, do Partido Liberal. A ausência dos outros três candidatos, Valquíria Santos, Zinho, da 88, e Alcides Rosa, foi no mínimo lamentável. É uma afronta direta à população de Rolim de Moura, que merece e exige comprometimento daqueles que se colocam como representantes. Como é possível que alguém aspire a um cargo público e sequer se dê o trabalho de aparecer para apresentar suas ideias e enfrentar o contraditório? A falta de comparecimento não reflete apenas desinteresse, mas também uma enorme falta de consideração com o eleitor, que espera ser informado para fazer escolhas conscientes. Lucindo Sotelli e Tiago Moreira, os únicos presentes, debateram questões importantes para o município, demonstrando interesse no diálogo e, acima de tudo, o respeito pela democracia. A ausência dos demais, contudo, lançou uma sombra sobre o evento, que deveria ter sido um espaço plural de ideias e propostas. Deixou-se o eleitor no escuro, sem conhecer suas perspectivas para o futuro da cidade. Com o encerramento do debate, Arno Voit conversou com a nossa equipe a respeito do evento. A gente já fez vários debates com os prefeitos aqui, Rolim de Moura, Rádio Rolim tem feito, com o governador do estado, mas nunca tinha sido feito com o vice, que eu acho que o vice é importante para a cidade, porque se o prefeito, por algum motivo, sai do cargo, o vice assume. Então, acho que tem que mostrar para a população quem são os vices. Infelizmente, alguns vices que estão postos aqui não entenderam dessa forma, não quiseram participar do debate. A gente lamenta, porque tiveram a oportunidade de mostrar para a sociedade os seus projetos, as suas ideias, de se mostrar à sociedade. O interesse é de mostrar para a sociedade, Rolim de Moura, para os eleitores de Rolim de Moura, o que pode ser feito de melhor, cada um mostrar seu jeito, sua forma de fazer as coisas, e aí o público que vai votar é que vai definir em quem votar, que tenham mais facilidade. Os candidatos falaram à nossa equipe a respeito do debate. Propôs para toda a comunidade para que todo candidato exposse seu trabalho que será realizado após as eleições, quem for eleito. E, ao mesmo tempo, eu achei assim, ignorado os outros vices não participar, porque é o momento da gente estar levando a nossa comunidade, nossas mensagens, e para que a gente defina as eleições com propostas para o desenvolvimento de Rolim de Moura. Me sinto muito, muito honrado de poder trazer à nossa sociedade rolimorense, as propostas, as ideias, e aproveitar o momento também para deixar a minha indignação com os outros candidatos que tiveram a oportunidade de vir para cá para debater, mostrar suas propostas, e não vieram. Mas, aqui, junto com o candidato oponente aqui do PT, tivemos a oportunidade de debater alguns assuntos importantes da nossa sociedade, como saúde, educação, infraestrutura. Para aqueles que ainda acreditam no debate da troca de ideias, fica o convite para o próximo encontro, dessa vez entre os candidatos à Prefeitura de Rolim de Moura. O debate será realizado no dia 1º de outubro, às 8 horas da noite, no CEJA de Rolim de Moura. E espera-se que, ao contrário do ocorrido no evento com os candidatos à vice-prefeitura, os concorrentes à prefeito tenham a decência de comparecer e honrar o compromisso com a população.